Música Fala galera, a gente é Plurnari, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando a Jornada Rio de Janeiro, episódio 22 E esse episódio não ia existir Acabou que hoje não ia ter vídeo Tô correndo pra tentar postar um vídeo no canal Porque eu saí, voltei e acabou misturando todos os horários, as e tal Mas se nada der errado e der tempo Domingo vai ter vídeo que é hoje, eu tô gravando muito em cima da hora Pode ser até que saia atrasado, mas no meu caso Não se esqueça de deixar o gostei que é muito importante Deixa o like aí e já comenta Hashtag a gente atrasado, não creio, velho Atrasei tudo aqui, meu Deus E o que que rola? Acho que o negócio que eu ia fazer hoje E não vai dar pra fazer hoje Então, como eu falei, domingo segunda Eita, pouca vergonha Sem querer, vai ficar pra domingo Quer dizer, vai ficar pra... Eu tô louco, que isso Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, gente? Vai ficar pra segunda Aquela emissão, segunda é certeza, era um dos dois dias Então vai ter que acontecer um dos dois dias Como não foi no primeiro, vem no segundo E eu já tô dando salveje Oxi, tá difícil, hein? Salveje lá, salveje aqui Salveje nesse, salveje até nesse negócio aqui Que não tem nada a ver com a história E o motivo? Vou mostrar aqui É a parte de furniture Tudo que a gente precisa de imóvel aqui Quer dizer, tudo que a gente quer fazer de imóvel Vai ter aqui nessa seção Caraca, mas isso aqui é caro, que isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Nossa, tem bastante coisa Pegar tudo que eu tô achando Hum, eu quero um sofá azul, viu? Azul, melhor Deixa eu ver o que mais aqui E se você não viu o episódio passado Confere lá pra você entender o que que tá rolando Por que que eu tô cheio de coisa Os carros tão aqui guardados Eu acho que eu guardei Eu já vou dar uma olhada Nem sei se eu guardei na real A máscara de gás Eu nem era pra ter mostrado É spoiler, vixi Estragando os momentos Nossa, ficou faltando uma clovezinha E eu não creio Eu acho que eu tenho essa clove Não tenho, não Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Às vezes eu posso ter e não lembro, né? Uma coisa que eu queria fazer E eu vou ver se eu faço agora também Rufi Quanto tempo, hein? Nossa, tem um pilar aqui Eu vou usar esse pilar Coloca ele no meio Branquinho pra dar destaque, né? Coloca o rufi aqui em cima Preciso só de mais um rufi ali Já já resolve o nosso problema Rua, irmão Fazer um desse Vou fazer um desse daqui Já vou preparar o cage light Um sobrando Eu derrubei uma arma por aqui, ó Oxi, cadê a arma? Eu peguei? Peguei Tá aqui embaixo Nossa, eu tô loucaço já Uma venger Já vou destruir ela já aqui Né, gente? Já tem um venger sobrando Guardado Desculpa se eu tô falando estranho Que, né? Tá complicado a vida Nossa, eu dou dois scrap metal Que triste E eu tenho esse negócio aqui Que eu nem tinha visto antes Já tava no meu inventário Então dá pra fazer É, isso é fazer E tô Mas tá de zoeira aqui Só porque muda a cor Não era nove? Agora é onze? Meu Deus do céu O que que era nove? Posso fazer uma cama Nem vou perder meu tempo Eu quero um sofá Quero nem saber Vou correr atrás do meu sofá agora Tô comendo, né? Minha vida tá baixa Pera aí, vou comer mais ainda Acabou aqui o alimento Dois tomatinhos pra dentro E um remédio pra aumentar a vida Que tá abaixo Já vou lá naquela lojinha de roupa Lá que lá tem umas coisas boas Deixa eu trocar Uh, consegui trocar Vambora É, já tô invadindo as casas Deixa eu ver Só tem uma Opa, esse aqui é bom Só tem uma caminha Opa, oi zumbi Não dando a lua cheio A gente fica agradecido Vou levar esse aqui Muito obrigado Tem roupa aqui pra lavar? Não, né? Tem uma folha ali pra lavar Deixa eu ver aqui Uh, tem rã Rã é o que? Presunto? Chips? Vou levar Nossa, muito bom Muito bom Mais rã aqui Eu quero isso daqui Nossa, velho É o humor Oh, Matheus Zumbi Pegar essas roupinhas Que estão aqui dando bobeira Letúcia Nossa Ah, tem o Eu quero o kit médico Deixa eu ver Como é que tá isso aqui Para a nossa missão de amanhã Hum, uma coisa já Que eu ia falar com vocês Eu vou fazer a escolha Da maneira como eu vou matar o bicho Ah, eu tenho que ver A que mais teve votação Eu não sei se eu pego A que mais votaram Ou o comentário Que mais teve curtida Fiquei nessa dúvida agora Não vou pegar muita coisa daqui não, viu? Hum, pior que tem coisa boa Que eu vi que teve bastante comentário Com muitas curtidas Eu só não lembro Como é que era As maneiras de matar Que tavam nesses comentários aí Sei lá, né? Até medo de ver Entrei mais numa casa aqui, ó Tá cheia de roupa Deixa eu pegar isso aqui Já vou transformando já Salvejo em tudo Vou pegar essa mochilinha aqui Oi, zumbi Caraca, essa casa aqui Tá cheia de roupa Que estranho Já vamos pegar Já nem reclamo não Que isso, eu agradeço É, do jeito que eu tô aqui Não vai nem adiantar Chegar ali na loja de roupa Meu inventário já Opa Peros Aqui me deu sorte da última Por que que parou de atacar? O bicho travou do nada Parou de atacar E deixou o zumbi me matar aqui Só de leves Vacilo Sempre bom dar uma olhada, né? Vai que aparece uma nova máscara Pega esse vermelho Pega esse roxo aqui Pra pintar as coisas Esse aqui também é bom Nem sei onde é que tá a loja de roupa Já passei, eu acho Acho que essa roxa aqui É aqui mesmo Ô, mandoquim Sai do caminho Tem zumbi aqui? Tem Em algum lugar Caramba, velho Que triste Deixa eu ver Eu tô sem espaço aqui Eu vou na escuridão Só pra catar uma cartola a mais Que estranho falar isso Não, acho que eu consigo Dar um salveje nela Que eu vi que tinha duas Pera aí, deixa eu ver isso aqui Tinha duas cartolas aqui, ó Vou pegar essa aqui Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Alguém mais ouviu isso? Espero que não Preenchido, vambora Vou correndo pra casa Quer saber? Já que eu tô no meio dos bichos tudo Vou matar eles Que é uma experiência, né? Ai, 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 ai Nem tanto, nem tanto Tem mais alguém, será? Racejador aqui, beleza Aê Vou fazer os móveis Daqui mesmo Porque daí eu já libero espaço E consigo fazer mais coisas Nossa, eu vou fazer sofá amarelo Olha isso aqui Que top Nada a ver, né? Mas tudo bem Vai ser amarelo mesmo Já liberou um espaço bom É, não é aquela coisa Mas melhor que nada Já tem espaço no nosso inventário Agora, deixa eu ver O que é isso aqui? É sofá? Colt? Colt? Colt naquela profissão lá Que tem, negócio diferenciado Queria fazer isso aqui Deixa eu ver Eu preciso de dois Brotorte Tá comigo Eu acho que eu consigo fazer É Eu não consigo Mas o zumbi que morreu Ele dropou uma lanterna Que dá pra dar um salvage Eu preciso de Já era Conseguimos Até a lanterna Que não era pra ir pra história Foi, tadinha Era só uma Só já dava Que vacila, gente Eu não creio que você fez isso Com a lanterna, véi Hum, essa cama Não vai dar pra fazer Eu queria fazer essa cama Vamos fazer uma de praia Eu vou fazer de praia roxinha E vou fazer um guarda-sol Que não dá mais pra fazer, né Guarda-sol eu vou fazer do vermelho Preciso de espaço Tô sem lanterna, gente E agora? O que que eu faço? Eu não consigo enxergar mais nada Tá tudo escuro Mais crof, vamos pegar Achei a lanterna Nossa, que armante Deixa eu dar um salvage aqui Cadê uns negócios aqui Salvage, salvage Tem... Nossa, tem um... Nunca lembro o nome desse negócio aqui Como é que é o nome desse trem aqui? Em português Eu vi que vocês mangem aí Do nome dos itens em português Dá salvage nele Nossa, só dá um Que triste Mó pequenininho E ele é grande Salvage É, não tem muita coisa ainda não, viu? Mas já dá pra gente fazer já Isso daqui Vou fazer dois desse Agora armou Dá pra fazer o guarda-sol Eu quero vermelho Nossa, dá pra fazer um rádio Hum... Eu não lembro se tinha um GPS guardado Se eu joguei fora Deixa aí por enquanto, né? Em casa eu vejo o que eu faço Vou fazer um cooler Não, vou fazer a cama, gente Faz a cama antes Não tem cama Quero fazer uma cama azul Aí, eu matei os bichos Consegui chegar aqui no carro Só vou ver Eu sei que eu tenho uns materiais sobrando Então já vai armar pra caramba Só preciso dar uma organizada Aqui no espaço inventário Que tá triste o negócio E eu lembro que A cor azul tá aqui Hum... Bonitinho Cadê minha cama? Agora eu vou fazer minha cama azulzinha Ah, falta três scrap metal Um, dois, três Fechou Minha caminhazinha bonitinha Coisinha mais fofa Eu que fiz Aí eu ia fazer o cooler, né? Vou deixar fazer o cooler por último Quero fazer outro negócio Ah, não Dá pra fazer agora, né, gente? E agora? A gente faz agora ou faz depois? Eu não sei O que eu faço Deixa eu ver o que tem aqui no mostruário, né? Pra gente focar antes Nossa, que legal, hein? Que isso? Olha só Dá pra fazer Só preciso isso aqui Mas isso daqui Deixa eu ver Era o bonequinho, né? Aqui Fechou? Já já eu mostro pra vocês Pra que serve esse bonequinho Mó bonito aqui Tá, a gente já tem um bonequinho Já tem a cama Tem um negócio de praia Ah, o cooler Hum, tava esquecendo o cooler Tira a minha folga Antes de matar os mega zombies lá Porque a vida não é fácil pra ninguém Deixa eu ver Falta só dois Metal bar Fechou Cadê o cooler? Aí, coisa linda Eu acho que a gente já fez tudo O que dava pra fazer Livra, essas coisas aqui Eu não vou fazer por enquanto, não Não tem muito interesse Bandeira, não Não precisamos clamar nada Achei uma coisa Hum, muito interessante Pera aí Deixa eu pegar esse aqui Beleza Não sei se vai dar pra fazer já Mas se der a gente aproveita e faz One Acho que só onde isso daqui dá Como é que tá meu inventário? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que necessita de clope Se não tiver eu já vou embora pra casa Já daqui Não tem mais nada Vambora Opa, até entortei a cabeça Tá amanhecendo Até melhor Bora pra casa Acabada Tá na hora Preciso de madeira Deixa eu ver pela quantidade de madeira Que eu preciso Fica esperto com o bicho em volta, né? Não quero morrer não Caraca Uma árvore Deu isso aqui tudo de madeira Que isso? Um pouco de sorte finalmente Pra gente Só dá uma organizada aqui Que tá feio Opa É aqui embaixo, gente Tem mais aqui Peguei todas Acho que já dá Vambora Verdade Tinha feito um quiche light, né? Eu conversando comigo mesmo Na mente aqui Falo a verdade Como se eu estivesse falando com vocês Tô loucaço Quiche light tá comigo? Tá comigo? Vou colocar ele aqui Cadê? Um, dois, três Ué, mas tá certo? Vai ter lá e não tem aqui Mas aqui já tem de frente Algo de errado não está certo Vou pôr um aqui E o outro Ah, vou deixar assim mesmo Espero que ninguém tenha toque Agradeço desde sempre Vamos continuar aqui É a roof Tá no esquema Roof, 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 roof Aqui Nossa, velho Ahn Eu ia fazer uma escada diferente Mas eu não vou não Vai tudo em roof Peguei emprestado o negócio Que eu deixei aqui atrás Que a gente não vai estar utilizando Por enquanto Olha os carrinhos bonitinhos Organizados ali Todos enfileiradinhos Já vai aumentar aquela frota Aê, perfeito Entrou ali Aí embaixo eu deixo Para colocar as coisas importantes E em cima as coisas inúteis Só que ficou meio escuro aqui Deixa eu pegar isso aqui emprestado Depois eu devolvo Ah, mais ou menos Tá bom, né? Depois eu coloco uma ali Já era Aí aqui Não quer virar minha cama não Faz o seguinte, ó Vou deixar minha cama aqui Coisa mais bonita Que ele sofazão amarelo bonito Eu vou deixar ele Ah, hum Não sei E agora? Deixar aqui Isso daqui, ó Eu achei mó daorinha Mostrar pra vocês como é que funciona É um bonequinho Que se eu pegar uma roupa Pegar a roupa do Brasil Da seleção brasileira Olha Acho que fiz caquinha Aplicar cosméticos? Não, não quero aplicar nada não Left control Left Right Left Acho que é esse Ai, meu Deus Coloquei em mim Put Aê Tô aprendendo agora também Equipe Na mão, né? Vem nele Aperta F Daí vai put Ok Olha isso, velho Aí tem como mudar a pose dele Ó, te pose Mirror? Que que é mirror? Ah, tá Coisinha bonita Neymar Vou colocar modo Neymar aqui, ó É nós, Neymar Tamo junto Deixa eu ver o que mais tá pra fazer Ah, caiu aqui Armou Tem um sobrando Tem que terminar de gravar o episódio aqui Que eu tô atrasado Vamos lá Deixa eu ver O restante Vou colocar ali fora Que vai ficar estranho Eita, tá trovejando aqui Olha isso, ó Acaba energendo, ó Pelo amor de Deus Preciso gravar o vídeo Guarda só o bonitão Beleza Não vai ficar aqui, gente Eu tô colocando pra vocês verem como é que é O cooler Não, vou colocar minha cadeirinha de praia antes E o cooler eu coloco do lado Aí o legal do cooler É que ele tem espaço pra guardar as coisas Muito pequenininho Pelo nível de dificuldade pra fazer ele Eu achei desnecessários aqui Mas fiz mais pra mostrar pra vocês Pra quem não conhece O que tanto que dava pra fazer Ah, e eu lembrei a última coisa Ei, acho que eu apertei o botão errado Desnecessário? Eu acho que é Mas eu nunca fiz aqui Vai ser minha primeira vez Então já vou mostrar pra vocês Compartilha todo mundo junto E a gente descobre como é que funciona Ah, eu vou escrever pra não perder tempo Glass Tá Pra fazer isso daí eu preciso estar perto de uma fogueira Ficar aqui perto Aí já tomaram spoiler do que eu vou fazer, né Mas tudo bem Eu queria fazer aqui Olha Ah, é, os outros vidros O vidro eu manjo como é que ele funciona Pra quem não conhece Dá pra fazer vidro aqui Você pode pegar o vidro E coloca ele na janela Aí fica essa coisinha bonita Só que vai Dois metal sheets Pra fazer um vidro Então é Dois scrap metal Quatro scrap metal no total Se faz um vidro Eu queria fazer esse relógio Eu não lembro se ele funciona Eu acho que eu já fiz ele uma vez Eu não lembro Eu vou deixar aqui pra gente E eu vou deixar aqui pra gente não perder o horário do vídeo, né Porque não vai Não vai Que horrível E eu vou deixar aqui pra gente não perder o... Oxi Explode não, pelo amor de Deus Pega isso daqui Ah não, não Dá Vou colocar Tá de zoeira com a minha cara Que esse negócio funciona Mas que hora que é essa que eu não conheço? Sete? Seis? Sete? Que isso aqui? Ah, acho que é o horário do jogo Caramba, que top Eu não sabia Sete horas da manhã Sete e meia da manhã Que isso? Coisa linda Sete e meia? Será que é seis e meia? Ele precisa de energia Se não ele não funciona Coloca energia e ele funciona da hora Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Deixa o gostei Que é muito importante Se você assistiu até agora Coloca aí Hashtag relógio Ou hashtag casa completa Eu vou deixar Ficar a critério de vocês E muito obrigado Ao mesmo apoio que vocês me deixando Se você perdeu algum episódio Dá uma conferida aí Tem a playlist com todos os episódios Que aparecem no final E não esquece de marcar o sininho Se você não é inscrito Se inscreve E marca o sininho E deixa ele com aquele tremelique Em volta lá Que com o tremelique Garante que você vai receber Todas as notificações Assim que eu liberar o vídeo Pode ser por causa disso daí Sem o tremelique Que você não esteja recebendo os vídeos Ou curta a página no Facebook E segue lá no Discord Que daí eu também aviso Lá assim que o vídeo sai Mas olha o Cristo lá em cima Que da hora Mas vamos que vamos E nos falamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti